O nosso projeto trabalha com literatura, no meu caso, na infância. Algo que não é muito comum nas escolas, porque não faz parte do currículo. Esse ano nós tivemos os 50 anos do golpe. Eu vivenciei essa parte das torturas, essas perdas. E foi gratificante quando eles entenderam a nossa mensagem e esse viés literário, porque eles passam a ter um novo olhar.